O Último Anjo, de Eduardo Spor E Deus disse, Eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, expulsemo-lo do paraíso, para que não suceda que ele estenda sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Gênesis, capítulo 3, versículo 20 A primeira coisa que vocês precisam saber a meu respeito é que eu já fui um anjo, já fui passado. Nada a ver com aqueles garotos gordinhos e com asas da arquitetura barroca ou mesmo os maravilhosos seres de luz descritos no Antigo Testamento. Os anjos são diferentes. Embora adotados de poderes extraordinários, esses mensageiros alados nem sempre carregam a palavra de Deus. O meu caso é diferente. Eu era um deles, um anjo e bastante poderoso. Eu tinha toda uma legião de querubim sob meu controle. Tinha um lugar junto aos servos de Deus, um trono e uma moradia no paraíso. Durante muito tempo eu acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Acreditava estar seguindo a palavra. Então, eu descobri que a palavra estava sendo corrompida e usada para justificar a vontade de poucos. Então eu me rebelei. O que vou contar adiante é a minha história, a minha luta. Ela é dedicada à memória de todos aqueles que acreditaram, assim como eu, que poderiam resgatar o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que poderiam resgatar o simples valor da justiça. Para todos esses, que Deus os tenha. Antes que eu inicie aqui esta humilde narrativa, permita, leitor, que eu me apresente. Na língua moderna, ou naquela que permite que a voz se faça compreensão, o meu nome seria Ablon.